ZY7ALEN. Essa é a frequência 7 além. Aqui quem fala é Luciano Milici, seu anfitrião, seu guia, seu amigo e protetor nesta madrugada interdimensional, o cara que trouxe um universo paralelo para a festa. A partir deste momento, mundos se colidem, dimensões se sobrepõem, realidades se confundem e portais se abrem. Vem comigo e vamos atravessar juntos nesta madrugada para um local onde nada faz sentido e tudo pode acontecer. Mas não se preocupe, comigo você está em segurança, você está no conforto de ser testemunha de relatos incríveis, porém reais, neste que é o primeiro, o verdadeiro, o real e oficial canal de 7 além, o único com mais relatos canônicos e oficiais, relatos registrados e autorizados, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos à frequência 7 além. Boa madrugada cidadãs e cidadãos, boa madrugada alminha. Olha só, recebi dois relatos inesperados, de uma pessoa de muita confiança, uma pessoa séria e que estava guardando esses acontecimentos em segredo há alguns anos. Eu não posso identificar essa pessoa, porque pode ser que você a conheça, por isso vou chamá-la de Carolina. Esses relatos mostram que ela tem certa facilidade para cruzar o lado de lá. Vamos chamar esses dois relatos de Duas visitas a 7 além. Boa noite Luciano e Alminha, finalmente consegui tirar um tempo para te mandar o meu relato. Na verdade, ao longo da minha vida passei por várias experiências, mas duas delas que te contarei agora, eu acredito ter em relação direta com o 7 além. Eu vou tentar não enrolar muito, mas também tentarei detalhar para você e, se você quiser gravar para o canal, você pode reescrever da maneira que achar melhor. Só peço que não me identifique caso grave o vídeo e eu autorizo que você coloque as fotos que eu estou lhe enviando do último relato, tá bom? Então, vamos para o início da década de 1990, quando eu tinha uns 7 ou 8 anos. Minha família tinha um sítio no interior do Rio de Janeiro e sempre passávamos as férias e alguns feriadões por lá. Por ser um local muito calmo, onde basicamente só havia mato para todo lado, eu e meus primos ficávamos soltos o dia inteiro. Meus primos adoravam se embrenhar no mato, explorar a região, subir os morros, mas eu sempre fui mais solitária, eu não curtia muito essas aventuras deles. Eu gostava muito de andar a cavalo e ia muito ao sítio vizinho, que era praticamente abandonado, para pescar no lago. Quando eu digo que era um sítio praticamente abandonado, é porque ninguém cuidava de nada. Não tinham animais de criação, o mato era sempre alto e ninguém morava na casa grande. Mas havia sempre um senhor, que eu achava que era cego, pela cor dos olhos dele. Ele ficava na varanda da casa do caseiro. Quando eu entrava lá, esse senhor sempre acenava para mim. E eu achava que, mesmo cego, talvez ele soubesse que alguém havia entrado ali pelo barulho das patas do cavalo. A molecada da região ia muito lá para pescar e ninguém nunca proibiu. Então, eu sempre ia, mas nunca sequer troquei uma palavra com aquele tal senhor. Diziam que às vezes ele era meio grosso, meio mal-humorado, mas comigo ele nunca foi assim. Era sempre um sorriso e um aceno de mão todas as vezes que eu chegava e quando ia embora também. Para chegar nesse sítio, tinha dois caminhos possíveis. Um era pela estradinha que ladeava os dois sítios e o outro era pelo meio do canavial, que dividia as duas propriedades. Normalmente eu ia pela estradinha, raramente eu ia pelo canavial, mas naquele dia, olha só, eu resolvi ir pelo canavial. O dia estava bem ensolarado, sem nenhuma nuvem e eu fui lá, de cavalo, tudo tranquilo. Entrei no canavial e comecei a sentir o ar meio abafado, mas achei que era porque o canavial era fechado mesmo. Até aí estava tudo bem, mas quando eu saí do outro lado, parecia que o tempo tinha fechado completamente. O céu estava naquele tom alaranjado, que é comum quando o tempo fica nublado no verão, mas não chovia. O ar estava quente e abafado, como se fosse cair um temporal. Achei estranho, mas como aqui no rio o tempo vira de uma hora para outra, e eu era criança, sem muita noção de nada, achei que não era nada demais o tempo mudar tanto assim, em apenas dez minutos. Comecei a achar alguma coisa estranha quando eu olhei para a casa grande, e ouvi luzes acesas, o que nunca tinha visto antes. Comecei a chegar mais próximo ao lago, e do nada, ouvi um barulho atrás de mim, como se fosse um galho quebrando, mas muito alto. E o cavalo, inesperadamente, deu um pinote e me derrubou. Fiquei meio que atordoada, mas na hora só pensava em encontrar o cavalo, porque se eu voltasse sem o cavalo, com certeza eu ia levar um baita esporro do meu pai. Quando eu me levantei e me virei na direção para onde o cavalo havia corrido, nossa, dei de cara com o tal senhor cego. Luciano, eu nunca tinha visto olhos como o dele. De longe, quando eu cumprimentava, eu achava que eram brancos, mas de perto, deu para ver que os olhos dele eram uma cor estranha, parecendo com cor de sorvete de creme, sabe? Não eram amarelos, mas também não eram brancos, eram um intermediário disso, sabe? Quando eu dei de cara com ele, ele me agarrou pelo braço e me perguntou. Por que você está aqui? Como você conseguiu atravessar? Se o chefe te pegar aqui, você nunca mais volta para casa, menina. Os outros que ele pegou ficaram presos aqui trabalhando para ele e estão trabalhando até hoje. É isso que você quer? Eu não estava entendendo nada, Luciano. Sempre fui lá, desde os meus três anos de idade, quando eu ia com os meus tios e também quando comecei a ir sozinha e nunca tive problemas com esse senhor, nem o fato de eu estar lá e também eu nunca havia visto ninguém trabalhando ali para ninguém. O senhor começou a me puxar pelo braço, me levando em direção ao canavial, mas eu tentava me soltar. Eu pedia para ele me ajudar a encontrar o cavalo e ele só me mandava andar rápido e deixar o cavalo para lá, que depois ele resolvia isso, porque ele tinha que me tirar de lá o mais rápido possível. Comecei a chorar pedindo para ele me soltar porque meu pai ia brigar comigo, mas ele continuava me arrastando, resmungando que tinha que dar um jeito de fechar a passagem, porque o pessoal da região podia acabar desconfiando do sumiço de crianças e ia acabar sobrando para ele. Olha só, eu era pequena e não tinha força para me soltar, então acabei tendo que deixar ele me levar pelo canavial. Quando chegamos do outro lado, estávamos no sítio da minha família. O dia estava novamente claro e quente e eu estava aliviada porque aquele senhor finalmente parou de apertar o meu braço. ele praticamente me jogou para fora do canavial e me disse para nunca mais ir por aquele caminho, porque eu poderia não ter tanta sorte de ele me encontrar antes do chefe e que eu não podia contar isso para ninguém. Eu jamais poderia contar o que havia acontecido e que eu havia visto gente na casa grande do sítio. Eu assenti com a cabeça e me levantei e corri para a casa, onde meus tios estavam sentados na varanda. Eu não contei nada para ninguém. Como eu estava toda suja, ralada e sem o cavalo, meus tios e meu pai perguntaram o que tinha acontecido. Eu disse que eu estava numa trilha com o cavalo e apareceu uma cobra. O cavalo se assustou, deu um pinote e me derrubou e que eu não consegui correr atrás dele, mas que achava que ele tinha subido o morro pelo meio do mato. Eu nem levei o esporro que eu esperava. Uma tia minha cuidou dos meus machucados e ficou tentando me acalmar, porque eu ainda estava chorando muito do susto que eu levei. Um tio e alguns primos começaram a se preparar para entrar no mato para procurar o cavalo. Mas quando eles estavam quase de saída, o senhor cego chegou na porteira do sítio trazendo o cavalo pela rédea. Eles agradeceram e levaram o bicho para o curral. Nunca mais eu pensei em ir naquele local. E quando alguém dizia que ia lá, eu sempre falava para não irem, porque lá tinha muita cobra e era muito perigoso. Nunca mais eu vi aquele senhor dos olhos estranhos. E quando eu tinha 11 anos, venderam o sítio e eu fiquei aliviada de não ter mais que ir para lá. Esse foi o primeiro relato que aconteceu comigo. Eu vou contar agora rapidinho o segundo relato. Agora vamos acelerar o tempo para abril de 2021. Isso mesmo, abril do ano passado. Como eu já comentei com você, eu sou técnica de enfermagem, Luciano. Eu trabalho com home care, cuidando de um senhor acamado que necessita muito de cuidados constantes, pois além de ter um efisema pulmonar, ele teve quatro AVCs e não tem praticamente nenhuma mobilidade. Às vezes acontece da condição dele piorar muito e ele acaba tendo que ficar internado em hospitais para cuidados mais complexos. Quando isso acontece, eu sempre passo a noite com ele no hospital, claro, para deixar o dia livre para os familiares se revezarem na visita e poderem estar com ele, pois ele é muito apegado aos filhos. No início do ano, ele piorou e levamos para o hospital. Como eu passo a noite acordada de olho nele, às vezes as técnicas do plantão se oferecem para ficarem lá com ele para que eu possa sair um pouco do quarto, tomar um café, fazer um lanche. E obviamente eu aceito de muito bom grado essa gentileza da parte delas, porque é muito puxado ficar doze horas dentro de um quarto sem muita coisa para fazer. Nesse dia, uma das técnicas veio fazer a medição da noite e se ofereceu para ficar com ele depois que ela terminasse a rotina da noite do andar. Eu aceitei. Mais tarde, ela voltou e disse que eu estava liberada por meia hora, porque quando eu voltasse, ela ia tirar o horário dela de descanso. Eu agradeci, peguei minha carteira, meu telefone e saí do quarto. Indo para o lado direito, tinha uma rampa e os elevadores. Indo para o esquerdo, tinha uma escada. Eu não ando muito de elevador, quase nunca. Ainda mais se precisa descer ou subir poucos andares. Não faz muito sentido. No caso do hospital, eram só três andares. Então eu decidi ir pela escada, porque sai mais próximo da cantina do hospital também. Segui pelo corredor, passei pelo posto de enfermagem que estava vazio, porque uma das técnicas que estava acordada, estava no quarto com o meu paciente e a outra estava num dos quartos atendendo algum chamado de algum paciente meio chatinho, que as chamava toda hora. Comecei a descer as escadas e estava tudo normal. Lanchei bem rapidinho, fumei um cigarro e fui em direção à escada para voltar para o quarto. Quando comecei a subir, notei que as luzes na escada estavam piscando, até que apagaram totalmente. Peguei meu telefone para ligar a lanterna, mas meu telefone também estava desligado. Não consegui ligá-lo por nada, achei que tinha quebrado. Aceitei que teria que subir no escuro mesmo. E segui, tateando a parede até chegar no terceiro andar. Quando cheguei no segundo andar, comecei a achar estranho que a luz não tivesse voltado, porque hospital sempre tem gerador. Porém, continuei o caminho para o quarto. Assim que abri a porta que dá para o corredor do terceiro andar, as luzes de emergência que ficam nas paredes, estavam bem fracas e piscando. E eu notei. Comecei a pensar que aquilo parecia muito com um cenário de filme de terror, e que a qualquer momento um bicho ia pular na minha frente. Eu sempre viajo demais, porque sou fanática por esse gênero de filme. Fui andando devagar, porque por mais que eu estivesse brincando comigo mesma, que aquilo estava estranho, eu sou meio medrosa mesmo, e estava com uma sensação estranha de ver aquele corredor todo na penumbra. Cheguei ao que deveria ser o quarto do meu paciente, o quarto onde eu estava passando a noite. Mas quando eu entrei, não tinha ninguém lá. A cama estava vazia, e a técnica que estava com ele também já não estava mais lá. Nem a minha mochila estava lá. A televisão que deveria estar na parede, não estava. Percebi que as paredes estavam meio descascadas e sujas, e aí começou a cair a ficha, Luciano. Estava acontecendo de novo. Eu tinha, mais uma vez, atravessado para outro mundo, depois de mais de 20 anos. E tudo aquilo voltou na minha memória, as minhas sensações voltaram. Tentei me acalmar, tentei lembrar de todos os relatos que eu já tinha visto no canal, tudo que eu havia lido. Tentei manter a cabeça no lugar para sair dali o mais rápido possível. A primeira coisa que eu pensei foi fazer o caminho de volta, porque isso sempre funciona, praticamente para todo mundo que atravessa sem querer, não é verdade? Mas meus pensamentos foram interrompidos. Até então eu estava mantendo a calma, porque eu estava sozinha, num lugar aparentemente vazio, sem nada que me colocasse em risco ou me assustasse. Mas tudo mudou numa fração de segundos, porque a porta do quarto se abriu e uma mulher, e eu digo assim com calma, porque era o que ela parecia ter sido o dia. Uma mulher, vestida com calças e blusas brancas, muito sujas e esfarrapadas, pulou na minha direção. Eu desviei, obviamente, e saí correndo pelo corredor, pois ela veio atacando mesmo. Eu sabia que aquela coisa viria atrás de mim, eu não sabia o que era aquilo. A última porta, que ficava em frente ao posto de enfermagem, estava aberta, e eu corri para lá, para tentar me trancar e esperar aquela coisa parar de tentar me pegar. Corri o mais rápido que consegui, mas quando eu estava fechando a porta, aquela, vamos chamar de enfermeira do mal, agarrou meu punho. Eu fiquei tentando fechar a porta, bati com muita força a porta no braço daquela criatura, até que ela me soltou e eu tranquei a porta. Ela ficou lá fora guinchando como um bicho. Era um barulho muito estranho, daqueles sons que a gente só ouve em filme. O toque da mão daquela criatura era estranho. A mão dela era meio molhada, escorregadia, e fazia minha pele arder enquanto ela me segurava. Eu fiquei lá trancada, esperando aquela coisa parar de arranhar a porta, enquanto tentava me acalmar e pensar num jeito de sair dali. Eu tenho memória fotográfica, Luciano, e posso dizer como ela era, porque até hoje eu a vejo em pesadelos. Ela tinha o corpo muito magro, os braços pareciam longos demais para o corpo, bem desproporcionais mesmo. A pele dela era branca, mas com um tom acinzentado, os olhos eram completamente pretos e com um brilho que parecia úmido, assim como a pele, que parecia engordurada ou gosmenta e suja. O rosto parecia como o de uma mulher, mas era disforme, com a boca maior que a de um ser humano normal, com poucos e horrendos dentes podres. E a língua dela também parecia maior que uma língua comum. Ela não falava. O som que saía da boca dela era quase como um guinchar de bicho. E quando eu bati com a porta no braço dela, o guincho foi muito alto. Só ouvi coisa parecida em efeito sonoro de filme. Depois do que eu pensei ser mais ou menos meia hora, a criatura aparentemente desistiu de mim e parou de arranhar a porta. Consegui ouvir pela porta seus passos se afastando do quarto e decidi que era hora de tentar sair de lá. Como o quarto que eu me tranquei ficava bem perto da escada, achei ser a melhor opção. Respirei fundo, abri a porta bem devagar para não fazer barulho e corri para a escada. Quando cheguei no térreo, saí correndo em direção à cantina. E por incrível que pareça, estava tudo normal. As luzes estavam acesas e a menina da cantina até brincou comigo, dizendo que parecia que eu tinha visto um monstro ou um fantasma. Eu respirei e disse para ela que eu tinha perdido meu telefone e que eu vim correndo para ver se tinha esquecido lá. Mas meu telefone estava no meu bolso o tempo todo. E ela apontou para o meu bolso e disse, serve esse aí que está no seu bolso? Eu, hein? Esse povo que trabalha em hospital é tudo maluco. Parece que veio de outra dimensão. Eu até ri meio sem graça e resolvi pegar o caminho mais longo e subir pela rampa. Quando cheguei no quarto, meu paciente estava lá, dormindo tranquilo. E a técnica que estava com ele também tinha pegado no sono. Acordei a moça e agradeci por ela ter ficado lá. Dei a mão para ela levantar da poltrona e foi quando me dei conta da marca no meu braço. Ela foi quem notou, na verdade. Perguntou se eu estava com alguma alergia. Mas eu desconversei e ela saiu do quarto. Já se passaram meses. Quase um ano. E eu ainda tenho uma coceira estranha que não passa nunca. Bem no lugar onde aquela coisa me segurou. Eu vou lhe enviar as fotos. Pode colocar no vídeo. Já fui a quatro médicos, mas nenhum consegue dizer exatamente o que é isso. Dois dizem que é uma reação alérgica. Um disse que é psoríase. E um outro disse que é de fundo nervoso. Eu vou enviar as fotos do meu braço. E se quiser, pode mostrar no vídeo. Bom, essas foram as minhas breves e espero que únicas idas para algum lugar que só posso afirmar que não é o nosso mundo. Se quiser, eu posso te dar mais detalhes de tudo. Só tentei ser mais sucinta para não ficar me perdendo na hora de escrever. Muito obrigada, Carolina. E esse foi o relato da apelidada Carolina. E eu vou dizer para vocês que é interessante que no primeiro relato dela, o relato de quando ela é criança, você pode notar que o homem cego disse para ela que ela deveria tomar cuidado com o chefe. Como se existisse uma entidade ali ou alguém que fosse líder. É muito parecido com o relato de ontem, do Pedro, que é nosso membro, que também acabou tendo contato com o homem do martelo e a mulher que ajudou ele disse para ele tomar cuidado com alguém que também era como se fosse um líder. Não é verdade? Inclusive, ambos encontraram pessoas estranhas que os ajudaram a sair de sete além. Não é muito parecido? Não é um padrão? O que você acha? Quero saber o seu comentário. E também eu peço muito que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like para ajudar o canal, por favor. E é isso. Você já sabe, fica comigo nessa madrugada, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milice. Nos vemos em Sete Além. E esse foi o Frequência Sete Além, o programa que te leva a outra dimensão, uma dimensão só nossa. Muito obrigado pela audiência, por clicar nos links, por curtir, compartilhar, se inscrever e ativar as notificações. Muito obrigado pela companhia nessa interferência mágica e assustadora vinda de outro universo. E você já sabe e tem certeza, esse aqui é o primeiro, verdadeiro, real e oficial canal de Sete Além, o único com mais relatos canônicos e oficiais, relatos registrados, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milice. Nos vemos em Sete Além. Desface agora a rede interdimensional de transmissão de relatos. Fique agora com os seus sonhos mais íntimos e pesadelos mais assustadores. Fique agora com os seus sonhos. ... ... ... ... ... ... ... Obrigado.